Música Chefe Estado preocupa, Tamba Tinaruanulo, ONA, governo continua a abandonar o setor educação. Presidente da República, geramos horta-sente triste ao desenvolvimento do setor educação. Tamba durante a Tinaruanulo, Nelaran, facilidade a barra que se dá o clã rodear, lhe lhe condição na escola Sira e a área rural, lhe assegurou bastante durante a Sira, roditui o processo de aprendizagem. Há um triste tempo, até que a Tinaruanulo, Nelaran, esforço barra que ralou, infraestrutura, loca escola, la buquina, mas nunca está o orçamento na Bela, ao longo do dia para o setor educação. Para o setor educação, orçamento tem que ter, não é? E da infraestrutura, escola, escola, não é? Tem que mais o B, Bemos, o Casa de Banho, Centina, para o Mane, Mane Juan Sira, para o Feto Sira, para o professor Sira, dá por vida. E o livro, só estou, tu não é ver, lá para a Sira, tem que ir a ler, o Loro. E Sira, Belilor, e o UMA. Para a UMA, Sira, Sira, Bebata, Amade, Dê, Loraico, Sira, Velturi, UMA, Lê, Adesul, Luka, Haraí, Dê, Dê, 40, Ulu, 25, Quotar, Aula, Tene, Governo, Saída, Macalo, Decisão, e Danone, Labar, E Sira, Atorran, Quotar, e, agora, aumenta para 42, centimos, Tambazá, aumenta desde para 42, centimos, não só, lá, Tauquedas, pelo menos, 50, ou, Diagliutã, 75, centimos. Laura Silvina Soares, sente contente, o presença, o seu estado, e o estabelecimento, ensino, né? O de Belharé, direitamente, condição na escola, referé, tam, durante, né? Escola Ensino Básico, filial Batara, ladunacesso, ba facilidade, o Diag. O rin, visita, especial, né? Amigo, si, escola, EBF Batara, simu, tenenai, presidente, né? Bé, pela primeira vez, durante, Timor, o Cunan, foi uma primeira vez, na presidente, e tam, na escola, e Dané, Hanê, san, graça, boa, e Dané, a escola, e fã, em Dané, a me retan, então, e, Hanê, ame, e, Hau, Hanê, san, coordenadora, e, escola, e Dané, agradecer, tevez, e, por aí, e, presidente, e, mais, então, e, 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 acompanha, haré, a minha, A gente tem a condição da escola, durante a semana. Então, a condição, a gente tem que atingir o sucesso da escola. A gente tem que o sucesso, ou a gente tem dificuldade de fazer a escola. Tardarmos durante a escola da FI Batara, A CIDADE NO BRASIL